Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O Observatório da Mulher está aqui de volta. Hoje, com uma programação absolutamente fundamental. Porque hoje nós vamos falar do próximo, do atual, deste ano, Fórum Social Mundial. E nós estamos hoje com três convidadas especiais e mais uma no Brasil, que também vai falar especificamente da programação do Fórum, de um pedaço da programação do Fórum. Nós temos a Tatiana Scalco, a Maria Aliege Rocha e a Rosa Izuniga, certo? Que é do México, ok? Então, nós temos o Fórum realmente internacional, neste momento, sendo discutido. Bom, bom dia para todo mundo. Muito obrigado por estar presentes aqui hoje, para a gente falar do Fórum. E eu queria lembrar que o Fórum Social Mundial nasceu em 2001, num contraponto ao Fórum Econômico de Davos, como espaço de articulação para os movimentos e organizações sociais criarem resistências e alternativas ao modelo de globalização neoliberal. O primeiro foi realizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, porque, neste momento, a cidade praticava experiências sociais, políticas e de governos que estavam no contrafluxo das políticas neoliberais. Por exemplo, discutindo o orçamento participativo junto com a população. Fantástico isso ter acontecido e aconteceu em vários outros lugares. E, na verdade, a população é que tem que discutir essas questões. De 2002, 2003, foi em Porto Alegre de novo. 2004, foi realizado em Mumbai. 2005, voltou a Porto Alegre. 2006, foi realizado de forma policêntrica, em Bamako, Karachi, no Paquistão, e Caracas, Venezuela. Em 2007, foi realizado pela primeira vez na África, na cidade de Nairobi. E, no ano de 2008, ocorreram jornadas mundiais de mobilização em todo o planeta para disseminar e descentralizar o espírito do Fórum Social Mundial. Eu queria começar com a Rose, por favor. Já que nós estamos falando em descentralizar o espírito do Fórum Social Mundial, como é que está no México? Como é que está a empolgação, a manifestação com relação à participação nesse Fórum? Obrigada, Rachelle. Bom, no México, nós estamos organizando com muitas organizações de sindicatos, mulheres, camponeses, mulheres indígenas, jovens, para nós participar deste Fórum. Nós nos ativamos muito a princípio de 2018, porque na reunião do CI se planteou a possibilidade de fazer um Fórum Social Mundial presencial no México. Também estava Davos na Suíça, estava Portugal, Brasil e no México. Então, nós dissemos, tem que vir para o México, o Fórum. Então, nós nos começamos a juntar, a conversar, mas depois começamos a preparar todas as condições para que todos virem para o México, mas vindo a pandemia. Então, nós, eu, como parte, eu faço parte do Conselho de Educação Popular de América Latina e Caribe, e nós somos, fazemos parte do CI. E, em esses diálogos, nós vimos que era muito complexo fazer um Fórum Social Mundial presencial. Então, precisamos também pensar como mobilizar ao mundo, como mobilizar-nos, ver se o Fórum segue sendo atual, se mobiliza, se estão interessadas as pessoas. E, boa, foi assim que, com o Conselho Internacional e com diferentes redes globales, fomos conversando desde junho. Depois, em setembro, tivemos vários diálogos globales com redes internacionales, em 12, 19, 26 de setembro. E, então, nós decidimos que podíamos fazer um Fórum Social Mundial. Então, em CI, nós nos juntamos em outubro, e, depois, nossa primeira reunião como grupo facilitador foi no 4 de novembro. E, então, começou toda uma revolução do movimento global para participar activamente e dar vida ao Fórum Social Mundial Virtual. E, agora, estamos desafiando o trabalho coletivo desde a virtualidade. É uma coisa muito forte, muito trabalho, muita dedicação, também muita ação coletiva e assertiva para construir juntos o Fórum Social Mundial, que queremos, sobretudo, para nós comemorar estes primeiros 20 anos do Fórum Social Mundial. Agora, este Fórum de 2021, que deve acontecer desde o dia 23 de janeiro até o fim do mês de janeiro, ele é integralmente virtual. O que a Tatiana ou a Liege, o que vocês acham? Bom, o que é que determinou e como é que isso impactou na organização do Fórum este ano? Bem, Raquel, nós que vivenciamos os vários Fóruns nesses 20 anos, sempre Fóruns presenciais, quer dizer, é uma novidade, uma novidade que nos foi imposta pela pandemia. porque, de fato, para nós, o importante é salvar vidas. E o Fórum sempre reuniu milhares de pessoas. Nós já tivemos Fórum com 100 mil pessoas, 80 mil pessoas, e sempre atividades muito grandes. A marcha, então, as marchas de abertura sempre foram portentosas. Então, claro que é uma experiência inovadora, mas como, quer dizer, essa experiência inovadora, a gente vem vivenciando nesses meses, nesses quase um ano de pandemia, por exemplo, essas atividades que Rose relatou aí, que foram atividades que nós realizamos nesse processo de construção do Fórum Virtual, ouvindo várias entidades do mundo inteiro, foi uma experiência inovadora. Quer dizer, tinha lugares do mundo que estavam com a gente, nós aqui no Brasil, vamos dizer assim, pela manhã, tinha lugares da Europa que já eram 10 horas da noite, tinha lugares da África que já eram quase de madrugada e na Índia. Então, eu quero dizer, Então, foi uma experiência que nós tínhamos que, inclusive, ver como compatibilizávamos os horários para que a gente pudesse atingir o maior número de pessoas, o maior número de países, e tem sido uma experiência muito rica, muito interessante, muito diversificada, e, mesmo assim, isso não tem impossibilitado a adesão de novos atores. Isso é que também tem sido interessante. Nós fizemos reuniões com os fóruns temáticos, fizemos uma reunião ampliada, aberta às várias redes internacionais e nacionais, fizemos reuniões mais curtas com determinadas redes e tem sido uma experiência muito interessante. Quer dizer, a adesão, apesar da pandemia, ela tem sido muito intensa e nós esperamos que esse fórum social mundial virtual, como nós temos chamado, seja vitorioso, que vai começar, diferentemente dos outros anos, com uma marcha inicial virtual, onde as várias organizações podem apresentar seus vídeos, demonstrando as suas lutas. Por exemplo, nós, da UBM, estamos programando, estamos preparando um vídeo com toda a nossa trajetória nos fóruns. As meninas têm descoberto fotos maravilhosas de marchas no Rio Grande do Sul, na Bahia, na Tunísia. Na Tunísia, nós nos surpreendemos, eu, Vanja, Doquinha, que é uma sindicalista e uma companheira negra, fomos estampar a nossa foto na primeira página do Jornal da Tunísia. Nós quase que caímos dura para trás. E essa foto nós vamos dar visibilidade agora nesse fórum. Então, são coisas interessantíssimas, é de uma riqueza, é de uma riqueza impressionante essa trajetória do fórum, e que a gente sempre busca renovar, busca respeitando a diversidade, respeitando as diferenças, na troca de ideias, porque esse fortalecimento é fundamental para a luta de resistência, para a luta dos movimentos sociais. E as mulheres têm tido uma participação vigorosa, aguerrida e maravilhosa. Falei demais. Tatiana, a Aliege falou da adesão de novos atores sociais, inclusive nesse fórum deste ano. No entanto, a grande mídia praticamente não tem falado do fórum. E não é só este ano, mas de um modo geral, aqui pelo menos no Brasil, não tem falado do fórum social mundial. Como é que você vê essa história? como é que você vê se, por acaso, a grande mídia também cobrisse? Ou, enfim, não sei. Como é que você vê esse problema? Primeiro, Raquel, Mauro, queria agradecer o convite. É muito importante a gente ter esses espaços, é fundamental. E a sua pergunta é muito importante, porque ela explicita uma questão que tem a ver com a disputa de narrativa. O fórum, ele vem, desde 2001, nesse contraponto contra o fórum de vavoros. Ou seja, é uma disputa de narrativa. Como que a gente olha, como que a gente interpreta este mundo possível. E, como a gente bem sabe, a grande mídia tem uma narrativa dominante e que o esforço de abrir espaços para apresentar outras narrativas é muito grande nessa disputa da grande mídia. As mídias alternativas têm cumprido um papel importante. A gente não pode esquecer que, por exemplo, no fórum de 18, onde eu tenho os números na cabeça, nós tivemos quase 18 mil atividades em Salvador, na Bahia, que é onde eu estou neste momento. Então, assim, enquanto o fórum fervilhava de uma forma completamente enlouquecida e linda, a grande mídia pouco espaço deu, infelizmente. Apesar de que nas mídias alternativas, nas redes de mídia livre nacionais e mundiais, nas organizações, ele teve uma reprodução muito importante. Então, assim, acho que a primeira coisa é que o espaço, a disputa com a grande mídia fora aqueles grandes eventos, com as personalidades, vamos chamar assim, que chamam, acaba a gente tendo muita dificuldade de espaço nas mídias nacionais. As mídias locais, como movimenta muito, quando ele é presencial, a gente tem uma facilidade maior. Eu queria complementar até a resposta da Aliege, se me permite, destacando que, à medida que o fórum este ano é virtual, ele vai oportunizar com que as pessoas do mundo inteiro participem sem precisar se deslocar fisicamente. Então, esta novidade também, ela é fundamental no sentido de, de um lado, coloca a possibilidade do acesso no mundo inteiro. Então, no nosso planejamento, no nosso calendário de atividades, ele é um calendário que tem, ele trabalha com seis fusos horários. Então, eu começo com o fuso horário do México, eu termino com o fuso horário do Japão a cada tempo, momento do calendário. Então, isso significa que foi, e esse fórum, ele foi ampliado para mais dias, justamente por isso, oportunizar que as pessoas do mundo inteiro possam acessar as atividades do fórum, seja as principais, seja as autogestionárias, em horários viáveis, vamos dizer assim. Vai começar às quatro da manhã no México, mas vai terminar uma hora da manhã, duas no Japão, todos os dias. Mas esse movimento, ele é um movimento impossível para as pessoas se programarem, e isso é importante. Então, nós vamos disputar essa narrativa, e nesse momento, onde o nosso novo normal, com a pandemia, é o normal de conversas virtuais, a gente tem o contato, ele é um contato querido, mas ele não é um contato próximo. Eu, como sou filha de italiana, neta de italiana, eu gosto de pegar, abraçar, isso faz muita falta. Mas, por outro lado, a gente consegue conversar, encontrar as pessoas, inclusive aquelas que a gente via menos. Isso é importantíssimo, e é fundamental, e o fórum acolhe o mundo nesse sentido, no sentido de que, olha, nós estamos aqui, nós temos uma disputa por um outro mundo possível, por um mundo possível, e nós acolhemos todos, todos os continentes. E esse movimento Torre de Babel, ele é desafiador, ele é inovador, ele é também inspirador. Não sei se eu te respondi, mas me empolguei. Rosi, me conta, no México, vocês também têm a mesma dificuldade com relação à grande mídia, ou não? E quais são as demandas que o México está trazendo, se é que você tem uma percepção disso, neste momento, para esse fórum? Bom, bom, por suposto, a discussão, a disputa com as grandes medias está sempre presente, igual que no Brasil, igual que no mundo. sempre há um discurso que se vende na média comercial, comercial, tradicional, que dá mensagens a medias, os medias dá mensagens a medias, mensagens tergiversados, mensagens conservadores, mensagens que não informam, que mais bem desinformam. Então, é uma grande disputa que estamos fazendo todos os dias para contraponernos a esta construção de uma verdade a medias. Em quanto a México, de... que desafios temos? Por um lado, temos que articular com medias alternativas, com medias que compartilhem o que estamos fazendo, os movimentos, os povos, as mulheres, essa disputa que estamos fazendo desde nossos territórios e acho que o Foro Social Mundial é uma oportunidade para fortalecer e articular nossas lutas no mundo e reconhecer que não estamos passando por um momento muito similar, com seus matizes, por suposto, mas com coisas comuns para fazer coisas juntos. e eu penso também que um grande desafio, um toque especial deste Foro Social Mundial virtual, nós nos estamos planteando por um lado propiciar que os movimentos se podam articular, os movimentos globais, fortalecer e articular um pouco mais, mas também nós queremos superar um pouco também que o Foro Social Mundial não termine com um evento, com este evento Foro Social Mundial, mas que seja um momento para encontrarnos, mas também para fazer novas atividades, não uma lista de atividades, eu diria, maluca, mas uma lista de atividades e processos articulados para fazer um processo de uma reflexão política, econômica, feminista de nossas lutas e que seja um ponto de partida para fortalecernos como movimentos sociais e sujeitos políticos globales. existe um desafio. Perfeito. Então, movimentos sociais e atores globais de alguma maneira, isso significa que os órgãos públicos ou os partidos políticos participam também ou não participam? Os partidos políticos, se quiserem participar, podem também ou não? Não, os partidos políticos, enquanto tal, não participam, mas, por exemplo, isso não significa que você não possa ter um convidado, um convidado que, inclusive, a carta de princípio diz isso. Uma coisa é, por exemplo, os partidos políticos terem o mesmo espaço nos movimentos sociais. Não. Mas, por exemplo, você pode convidar uma pessoa que é de um partido para uma mesa, sem que ele esteja ali dizendo, entendeu? sem que seja essa questão partidária, mas você não pode, é como nós já tivemos em outras oportunidades, nós já tivemos, por exemplo, em Belém, nós tivemos aquela grande mesa com os presidentes, Chaves, Lula, Rafael Correa, Lugo, que teve uma... Aí, sim, teve uma repercussão na mídia, entendeu? Mas existe toda uma resistência por alguns segmentos dentro do fórum de se convidar pessoas representativas de partido, tem alguma resistência, mas, em alguns momentos, já se convidou representações para participar de algumas mesas importantes, né? Então, eu acho que são coisas diferentes, que é isso que a gente diz, por exemplo, o fórum é um fórum dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, mas não partidárias. Então, tem essa questão, mas isso não impede que, em alguns momentos, eu possa, ou alguém possa convidar uma pessoa que seja uma liderança para participar de uma mesa, entendeu? Mas ainda existe, em alguns segmentos, resistência em relação a isso. Ok. Agora, eu vi também que, em termos das articulações feitas, na verdade, tem oito itens fundamentais que têm surgido com relação a questões a serem discutidas criticamente. A primeira delas é o sistema financeiro internacional, desregulado, especulativo. Segunda, desigualdades sociais manifestas em muitas escalas. terceira, há várias formas de violação dos direitos humanos e sociais nas diferentes regiões do planeta. Quarto, limites da democracia representativa com defesa da democracia participativa. Quinto, as práticas autoritárias e antidemocráticas levadas a cabo por governantes. Sexto, as guerras predatórias com fins econômicos, como a guerra do golpe, Iraque, faixa de grasa, entre outras. Sétimo, a destruição da biodiversidade e dos ecossistemas do planeta. E oitavo, o consumo exagerado e ambientalmente insustentável. Prato cheio, né, Miel? Tem mais alguma coisa que eu tenha esquecido que entrou esse ano? Você está sem som. Liga teu som. Não, é o seguinte, eu acho que você falou uma grande, inclusive, alguns temas que são da atualidade, por exemplo, essa questão do meio ambiente, da biodiversidade, isso tem tido um impacto agora muito grande. Uma outra coisa é essa questão do impacto da pandemia na vida e na saúde das pessoas. Isso também, porque isso interfere tanto na questão do desemprego. Então, você colocou aí uma série de questões. Eu não ouvi, não sei se você colocou aí também, toda essa questão das mulheres, da luta das mulheres, eu não percebi, entendeu? Eu não percebi, mas que, por exemplo, tem sido uma presença constante e frequente em todo o fórum, como os movimentos sociais também. e é uma coisa, o movimento dos trabalhadores. Então, tem toda uma diversidade. Esse ano, a gente trabalha com a questão da paz e da guerra, trabalha com a questão da justiça social, com a questão da democracia, com a questão da educação, comunicação e cultura, com o feminismo, diversidade, a questão da luta antirracista, que nesse último período tem tido uma avalanche de manifestações pelo mundo afora, a questão da, já disse, da justiça social e democracia, a questão também do meio ambiente, tem sido uma questão nesse momento também uma exigência de pauta e a questão também da saúde, por conta da pandemia. Então, são vários aspectos e que essa diversidade de temas tem sido uma presença constante nos fóruns. E eu acho que, claro, que em alguns momentos uns são mais aprofundados do que outros, mas essa questão da crise, da luta antiimperialista, isso também tem uma dimensão muito grande em todo o processo. Então, você pegou um aspecto, como dizia o povo no tempo da anistia, ampla, geral e irrestrita, mas que sempre tem, sempre cabe mais um. Entendeu? Então, é isso. Bom, além da passeata inaugural, costuma ter uma mesa de abertura. Tatiana ou Rose querem falar um pouquinho sobre qual o tema e quem são as pessoas que estarão nessa mesa de abertura? Rose, por favor. Ok, tá bom. Bom, uma pergunta que vai estar ao redor deste panel de abertura é qual é o mundo que queremos? Não é o mundo de Davos. Essa é a pergunta. Um pouco, uma pergunta para caminhar, uma pergunta para que nos debatamos, compartilhamos, qual é, em primeiro lugar, nossa visão de os problemas que existem no mundo, diversos, diversas vozes, diversas lutas, um pouco que compartilhem de maneira, digamos, sintética, a grandes rasgos, os diferentes espaços temáticos que nós vamos a compartilhar, a luta das mulheres, a luta pela democracia, a luta pela justícia, social, econômica, por meio ambiente, por a paz e a guerra, por a paz sobre todo, como nos enfrentamos a este mundo de guerra e quase fascista em muitos de nossos lugares. nós vamos a combinar este grande panel de abertura com a marcha, para fazer parte, vamos a fazer uma combinação entre falas das pessoas invitadas com alguns vídeos de conexão em vivo, em onde se possa, porque esperamos que alguém esteja conectado, muitos vamos estar conectados em vivo, na sala de Zoom, mas não é somente uma conexão de uma pessoa com uma pessoa, sino do panel com um movimento, com uma manifestação cultural e também vamos apresentar com algum vídeo, uma mística, uma música, uma canção que nos inspire, que nos anime. Neste panel estamos pensando que agora estão por compartilhar, confirmar, confirmar quem vai participar, nós estamos invitando a algumas pessoas do movimento Vidas Negras Importam, das mulheres de Palestina, de personalidades de la política na Europa, estamos pensando que participe também o ex-presidente Lula da Silva, então estamos nessas pesquisas buscando e tratando de que venham essas pessoas, então vai ser muito importante estar e ter essa leitura crítica do mundo atual hoje para pensar qual é o mundo que queremos hoje e afirmar que não é o mundo de Davos. Mauro, você não quer começar contando como as pessoas podem se inscrever, as entidades podem se inscrever e podem inscrever inclusive atividades, e aí eu pediria a Tatiana que comentasse, você está encabeçando um grupo que de alguma forma está propondo uma atividade nesse fórum, você não quer falar disso? Liga o microfone, Mauro. Estamos ouvindo, não é? É o seguinte, vocês colocaram no começo da apresentação de vocês que a grande mídia não está dando ênfase adequado para um movimento tamanho que é o Fórum Social Mundial e, baseado nisso, nós que temos uma experiência no nosso micromundo aqui, num bairro da cidade de São Paulo, que é para poder estar divulgando de uma forma alternativa as coisas de interesse do social. E, por esse motivo, a gente achou que poderia estar trazendo essa experiência para o Fórum, porque, se a gente pudesse imaginar uma grande rede de pequenas web rádios ou de canais de vídeo que possam estar divulgando o que é dito num Fórum Social Mundial de tamanha importância e de tamanha grandeza, provavelmente, a gente vai conseguir divulgar e fazer chegar essas mensagens de que um outro mundo é possível, como é o lema do Fórum. e aí eu quero fazer a guia propaganda, como você falou, eu vou fazer aqui, vou compartilhar aqui para a gente poder mostrar como é que a gente chega lá. Então, para chegar no que vai ser o Fórum é pela internet, vocês vão digitar o www www.wsf2021.net que é a sigla de inglês do World Social Fórum, 2021.net e essa é a entrada do Fórum, a gente pode para entrar, tem aqui, olha, primeira vez no Fórum Social, a gente entra aqui e vai para uma página em que a gente pode fazer a nossa inscrição. Tem aqui uma breve história do Fórum e a gente pode fazer a nossa inscrição. E aqui, então, você pode inscrever, deixa eu sair aqui do compartilhamento, e aí a gente pode inscrever, a gente pode se inscrever individualmente, então tem lá uma forma de você se inscrever individualmente, você pode escrever uma associação, um grupo, seja ele de que forma for, e você precisa de dois integrantes desse grupo para poder fazer essa inscrição. Então, por exemplo, a Rádio Madalena, e vocês todas estão convidadas, nós vamos ter uma atividade no dia 27, às 16h15min, horário de Brasília, que é uma experiência, vai ser contada uma experiência da Rádio Madalena, como ela surgiu, qual foi a ideia, é um trabalho de comunicação alternativa e voluntária, aqui é um trabalho voluntário, que pessoas, assim como a Raquel, que vai ser uma das palestrantes dessa experiência, vai um colega fazer um relato dessa experiência e cinco produtores de programas vão dizer como é que eles fazem, como é que é a coisa, e é evidente que agora é, no momento da pandemia, a gente usa as ferramentas que a pandemia permite, que são entrevistas virtuais e assim a gente está levando a nossa comunicação. Então, é isso, Raquel, acho que essa é a ideia e é isso que a gente vai levar lá. Tatiana, já tem muita gente, muitas entidades inscritas? Nós temos, sim, então, eu queria aproveitar o gancho do Mauro e falar que o fórum está em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, nós temos arroba WSF 2021, né, e você pode nos seguir, então, seria muito importante para potencializar, nós temos uma rede com mais de 8 mil seguidores já, o YouTube, o Facebook, por exemplo, mas, muito importante, nós estamos também no Fediverso, né, que é o universo das redes sociais alternativas, né, em software livre, nós estamos em Friandrica, e aí, por consequência, distribuímos para todos o resto do Fediverso, é também arroba WSF 2021 arroba contas ponto news, mas se colocar só o arroba WSF 2021, você vai nos achar no Fediverso, e a gente tem publicado, inclusive, atualizações e notícias, também queria aproveitar e está circulando também nas redes, um pequeno guia de participação para facilitar aquelas pessoas que sempre foram no presencial ou nunca participaram do Fórum Social Mundial, esse guia, ele está circulando nas redes, a gente está postando também no site nos próximos dias, e ele é um guia em quatro idiomas, né, porque são os idiomas do fórum, que é o português, o espanhol, o francês e o inglês. Então, essa comunicação, ela acaba sendo publicações em mais de uma língua e que é um desafio, inclusive, de conectar, né, pessoas e etc. Enquanto a sua pergunta objetiva, Raquel, nós temos mais de mil pessoas já inscritas, né, todos, de diversos países, temos uma, uma agradável, esse momento, uma agradável situação que temos um significativo número de atividades autogestionárias inscritas e de participantes inscritos fora do Brasil, então, isso explicita claramente que o fórum, ele é, sim, intercontinental, então, temos gente inscritas de África, Ásia, Euroásia, Europa, América do Norte, Caribe, isso é importante, nesse momento, temos mais ou menos quase 50%, né, de outros países, isso é muito bacana, e o desafio também da comunicação, né, quanto atividades, assim, as atividades, elas, temos essas principais que são nove, dez, onze atividades painéis principais, foi o que você comentou, e esses painéis, as atividades principais, que é a marcha no primeiro dia, a Ágora e o painel de encerramento no último dia, que são exclusivos, promovidos pelo grupo facilitador do fórum 2021, e nos demais dias, nós temos, no horário Brasil, das 13 às 15 horas, ou seja, da 1 às 3 da tarde, nós vamos ter todos os dias esses painéis temáticos, que são os painéis promovidos pelo grupo facilitador, e que, neste horário, só vai ter esta atividade. Nos outros horários, as atividades autogestionárias podem ser propostas. Na quarta-feira, é dia 24, 25, 25, 26, 27, 27, nós vamos ter o painel temático das 13 às 15, na sequência, o de povos ancestrais e originários, que é das 15 às 17, então, na quarta-feira teremos dois painéis, na quinta-feira, 28, também teremos dois painéis, um de democracia de manhã e o de justiça social das 13 às 15, e eu destaco isso porque, nestes momentos, só serão estes painéis, nos outros momentos, muitas atividades, nós já temos mais de 100 atividades mundiais escritas, isso é bem bacana, todo dia muitas atividades estão sendo escritas e, compreendendo a dinâmica do fórum, a gente sabe que, pelo histórico, até o último momento vão estar sendo escritas as atividades, então, é um processo assim, agora tem 200, amanhã tem 300, 500, e todo dia está ampliando muito, e eu queria aproveitar esse espaço e pegar o gancho também do Mauro, da Raquel, de todo mundo e destacar que acessem o site, acessem as redes sociais, se inscrevam, é de graça, não paga nada, é uma experiência maravilhosa, a gente vai poder escutar narrativas ultra-hegemônicas, reflexões super bacanas e aprender muito e trocar muito. eu sou psicóloga de formação e no primeiro fórum social mundial, eu, de repente, me vi em frente a uma sala onde se discutia meio ambiente, nossa, foi uma revelação para mim, fui fazer pós, depois, em meio ambiente, em sociedade, enfim, e foi, é super, super enriquecedor, né, absolutamente enriquecedor. E eu lembro da minha filha também, que no terceiro, no quarto, fora, onde a gente foi para Porto Alegre, ela, ela conta para os amigos que, olha, você sabe como foi a primeira vez que eu fui num motel? Não, como é que é? Eu fui com minha mãe, como assim? Porto Alegre estava absolutamente lotado, os hotéis, as casas, e eu fui com uma amiga e minha filha para um motel. Gente do céu, com o espelho no teto, ela teve direito a tudo que podia, mas com estranheza por parte do pessoal do motel, que não sabia bem o que nós estávamos fazendo em três com essa menor ainda por cima, né, que estava lá junto com a gente. Ou seja, são experiências, não, deixe o fórum, ninguém vai ter que se alonjar, mas, enfim, são experiências super marcantes e super importantes que abrem novas perspectivas. Agora, a ideia é também que os movimentos sociais todos de alguma forma se articulem em termos de uma proposta de encaminhamento mais ou menos em conjunto, ou de várias propostas de encaminhamento em conjunto, na luta pela transformação, pela construção de um outro mundo. Como é que vocês estão vendo isso? Fiquem a falar disso, por favor. Eu queria... Você falou aí dessa coisa do motel, eu quero citar uma experiência que eu tive em Túnis. Eu saí com duas companheiras, não vou dar os nomes dela para não... uma toda de bermuda e a outra toda com uma blusa mais decotada, uma mais jovem, que pensavam que ela era minha filha. Nós fomos no mercado, na Medina. Quando a gente está no meio do mercado, um cara se ajoelha na minha frente, se dirige como se a minha companheira fosse minha filha e disse I love you, porque lá fala francês também, I love you, e queria pedir a mão dela em troca de não sei quantos mil camelos, que era o Dote. Aí eu... Aí eu... Eu fiquei... Eu não aguentava. E a gente saiu andando e o cara atrás I love you, não sei quantos mil camelos. Aí eu disse para as duas, olha, amanhã se eu sair, se alguém vier de bermuda ou de blusa decotada, não vem comigo. Porque era um negócio... Quer dizer, são experiências. Teve uma jovem que foi querer entrar numa... Numa medina, mas aí numa igreja e tal. E a amiga de Tunis teve que comprar uma burca para ela poder entrar. Entendeu? Então, são experiências que você não imagina passar nesses fóruns. São experiências assim maravilhosas. E essa questão que você levanta, quer dizer, você fez uma pergunta de o que é que a gente espera, de como foi mesmo? Como é que a gente... Como é que os movimentos sociais podem articular lutas em comum? Não, aí é que está. Eu acho que tem a ideia, inclusive, nesse fórum, é que em todas as atividades autogestionadas se levantem duas questões em todas essas atividades. Uma é sobre, vamos dizer assim, a sua agenda, qual é o seu objetivo de luta central, etc., etc. E também, como é que você pensa essa questão do processo fórum? E a ideia, aí, claro, na véspera do último dia, vão ter as assembleias, assembleias de movimentos sociais, assembleias de mulheres, que provavelmente vão tirar um calendário de luta em comum. E a ideia é que, na Ágora, essas várias atividades realizadas durante o fórum, apresente lá qual foi o seu, vamos dizer assim, a sua luta principal para este momento e se tem alguma agenda para que seja compatibilizada. Quer dizer, você não é obrigada a estar em todas, mas você pode, tendo aquele calendário, tendo aquela agenda de lutas, você pode, inclusive, vamos dizer assim, fortalecer mais um ou mais outro, porque isso também dá visibilidade ao que os diversos movimentos estão pensando nesse momento, estão agindo nesse momento, como estão resistindo a essa crise internacional, política, social, econômica, sanitária. Então, a ideia é que você estimule para que várias organizações tenham claro e mostrem para o mundo qual é mesmo a sua luta central nesse momento, se você tem alguma proposta de luta para esse momento, porque a ideia é que a gente, que o fórum não seja um evento, um evento daqui, um evento ocular, mas que ele seja um processo. Por exemplo, nós vamos estar no fórum lançando o fórum do México, o fórum presencial, assim esperamos, do México, nesse comemorar os 20 anos do Fórum Social Mundial. E é interessante que você tenha nesse período um calendário de lutas, por exemplo, está já colocado como uma questão central o 8 de março, então, que é uma data universal, como nós temos também o dia 1º de maio, que é uma data universal. Então, como que a gente pode fortalecer esses momentos de luta, como que você pode divulgar como estão os vários movimentos no mundo inteiro, porque isso dá uma visibilidade desse movimento de luta, de resistência e de acreditar sempre que um outro mundo é possível. Então, eu queria conversar depois com vocês, porque o Observatório da Mulher também está tentando inscrever uma atividade, uma mesa um pouco internacional, eu diria. Mas, enfim, nós temos só mais oito minutos para terminar o programa e eu queria que vocês levantassem, por favor, que outras questões, que outros aspectos vocês consideram importantes a gente divulgar antes da gente encerrar. Rose, levantou a mão? Sim, eu acho que algo que temos señalado no grupo facilitador e também no CI é que todos os espacios temáticos e queremos que todas as iniciativas que se lleven a cabo tenham vários ejes transversais. Por um lado, o gênero, o combate ao racismo, a pandemia e o futuro do foro. Isso é algo que tem que estar em nosso diálogo. E, por outro lado, isso que señalava enfatizar, isso que señalava Liege, que nós temos que... Me esqueci que tenho que falar em português. Isso que señalava Liege de os movimentos sociais globales, nós reconocemos que há muito movimento no mundo e este momento é um momento preciso para visibilizar, para sair e mostrar o que estamos fazendo também nós. por exemplo, há muitas redes globales que se estão articulando para fazer parte das asambleas autogestionadas. E aí vai haver muita construção colectiva para construir o mundo que queremos. Eu penso que isso vai ser muito potente e é algo que eu gostaria agregar somente. Perfeito. Tatiana? eu acho que como falaram as meninas o desafio é sempre esse outro mundo possível. A oportunidade de um fórum social mundial virtual ele também traz o desafio da linguagem e o desafio de acolher jovens também. E essa permanente renovação do processo. Aí eu lembro o caso do meu filho. De vez em quando a gente faz reunião e ele passa aqui dizendo mamãe eu quero. E em 2018 ele tinha oito anos ele participou ele me ajudou na comunicação do fórum presencial. Então ele foi para o espaço coletivo ajudou a coordenar os jornalistas pegou minha máquina fotográfica foi tirar foto e houve naquele momento uma série de ações para as crianças e adolescentes. Então assim esse momento do fórum virtual também nos coloca uma pauta que tem a ver com o que a gente conversa e dialoga com essa juventude que está aí que ocupa essas redes sociais e com as quais nós precisamos também escutar trocar e construir. E é um bom momento esse momento pandêmico demandou desses jovens ampliou desses jovens esse acesso à internet ao YouTube ao Facebook ao Instagram ao LinkedIn ao Twitter ao Twitter e isso dá para a gente a possibilidade de construir com eles oportunizar para eles informações de outras narrativas e eu acho que isso é fundamental a gente não muda ninguém as pessoas se mudam mas se a gente oferta informação eles podem construir isso e aí assim nesses temas por exemplo um tema também muito importante que vai passar em diversas atividades pelo que eu estou acompanhando do fórum o tema do enfrentamento à fome da soberania alimentar a pandemia trouxe na pauta que está rasgando o mundo inteiro né relatórios da FAO de junho diziam que no Brasil nós estaríamos em dezembro com 20 milhões de famintos 20 milhões de famintos são muito famintos assim isso é uma questão de fundo que além das pessoas não conseguirem comer nem uma vez por dia né de um lado as pessoas quando você consegue comer comem mal você não tem a soberania você não vai conseguir comer saudável eu acho que esse também é um desafio que os movimentos pautam de uma forma importante que é como eu produzo como é que eu disputo né como é que circula nas redes então isso também vai estar na pauta do fórum na justiça social na justiça econômica no meio ambiente na democracia e aí eu acho que essa discussão ela está bombando falando em português né meu filho outro dia fez um vídeo sobre eu quero ser presidente do Brasil e se eu for eu vou aumentar por mil o orçamento da agricultura familiar meu filho tem 11 anos eu dou esse exemplo lógico que ele escuta o tempo inteiro aqui em casa mas isso é um processo e eu acho que o fórum oferta essa condição na medida que a gente vai para as redes disponibiliza essa quantidade enorme de informação de reuniões de painéis de conversas de músicas de vídeos para que os jovens acessem e esse vai ser um desafio importantíssimo da comunicação que vai juntar vai ser para além do texto ela vai ser audiovisual né e esse e esse é uma grande inovação desse fórum virtual ele é acessível para todo para quem tiver acesso à internet que já tudo bem que nem todo mundo vai ter nem mais ele vai disponibilizar que as pessoas possam ver assistir escutar inclusive depois voltar né rever aquela palestra discutir então eu acho que fica esse o desafio venham acessem participem né e compartilhem Perfeito Eliege Mauro vocês querem acrescentar alguma coisa por favor Raquel eu só quero agradecer essa oportunidade você sempre é você e Mauro são fabulosos com esse programa tem uma visibilidade uma escuta muito boa e a sua contribuição na divulgação do fórum foi maravilhosa eu só tenho a agradecer e continuamos juntas e juntos como sempre um abração Adriano Mauro obrigado Eliege agradecemos acho que foi muito interessante como um esquentamento né para o fórum acho que aqui a gente conversou sobre temas que vão vão ficar muito importantes no fórum e vamos convidar todos para participarem do fórum acho que esse nesse momento é a coisa mais importante então eu queria que a Tatiana repetisse os endereços onde as pessoas podem se estender onde nós estamos e o Mauro também depois colocasse para fechamento o endereço o www enfim para a gente encerrar esse programa e a gente ainda se vê antes do fórum social mundial mas enfim participem todos porque é uma experiência absolutamente enriquecedora super legal Tatiana por favor o endereço e agradecer muito então o endereço do fórum www.wsf2021.net nas redes sociais WSF 2021 consiga perfeito a Rose quer dizer tchau também ou não? já disse muitas graças por la invitação nos esperamos en el fórum en las redes compartilhe su vídeo su luta sua esperanza eso perfeito Mauro você põe depois o flash de novo para encerrar o programa por favor sim então ficamos por aqui e até semana que vem tá tchau